Capítulo 11. O pai da porcaria. Ao escrever que quando artistas defendem a legalização das drogas é por causa própria, lembrando que no passado a moda das drogas não começou nas favelas, mas sim nos círculos dos intelectuais, Olavo foi considerado um maluco. Anos após isso, a ONU emite um documento confirmando essa tese. De onde surge essa forma ignorante de avaliar a realidade? Carpó cita o proletariado intelectual, que vai ou aplaude artistas e ideias. Poderíamos entender hoje como os inteligentinhos que fazem barulho em redes sociais. O fenômeno não vem da queda das universidades, de lacização da vida intelectual, que serviu para lidar com abusos do clero, mas às custas de liberar os intelectuais de toda obrigação moral, e com isso ganharam uma autoridade sem limites. Padre Paulo Ricardo diz que não é possível fazer teologia sem vida moral. Olavo diz que filosofia de alguém está associada à sua vida moral. Nota-se em Rousseau um intelectual que, apesar de parecer bonzinho, escreve ideias na realidade má, porque ele próprio era mau. Vide como tratou sua família. Capítulo 12 Bravo e o Coelhinho da Folha Algumas revistas, como a Veja, venceram a batalha de uniformizar o pensamento pelo cansaço. Capítulo 13 Fidel para senador Olavo sonha que o megalomaníaco, pelo poder fidel, um dia se torne senador, tal qual Pinochet foi cogitado a ser, não sem a histeria dos intelectuais. Pinochet é considerado um ditador sanguinário, porém seus números não se comparam de forma alguma a Fidel, outro ditador que os mesmos histéricos amam. Seria bom que Fidel se tornasse senador, pois teria que lidar com toda a falta de poder e burocracia que a democracia causa a esses tipos. Capítulo 14 Benedita e a Lei Maldita A esquerdista Benedita da Silva propôs uma lei para que os negros ficassem com 40% das vagas em tudo que fosse público no Brasil. Se essa lei fosse aprovada, teríamos algumas consequências. Primeira, um país que é notoriamente misturado agora se dividiria em brancos e pretos. Segunda, 60% das vagas estariam garantidas para brancos. Terceira, branco será apenas aquele que só tem ancestrais brancos ou não. Quarta, em toda disputa, ao contrário do que a lei pretende em seu texto, será a questão racial que decide racismo na prática. Capítulo 15 Cinco décadas de paralisia O professor de filosofia da USP, Porchat, cita que nessa universidade reina o estruturalismo, que é o estudo da filosofia como um texto, e não sua aplicação. Apesar da possível sinceridade, esse professor não fez nada além de repetir o que o autor já falava há anos. Para a filosofia na USP, não importa o que é certo ou errado, apenas quem está do lado deles ou não, tal qual previra o pensador fundador do nazismo, Carl Schmitt.